O Senhor está contido em todo o alfabeto, na letra A o Senhor é amor, na letra B é bom pastor, na letra C é Cristo, na letra D é Deus filho, na letra E é estrela da manhã, na letra F é o fogo consumidor, na letra G o Senhor é o guia dos homens, na H é o herdeiro de Deus, na letra I o Senhor é o inspirador dos profetas, na J é Jesus, na L é o liro dos vales, na M é o médico dos médicos, na N é o nazareno de Deus, na letra O o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, na letra P é o príncipe da paz, na letra Q o Senhor é querido, na letra R é o rei dos ex, na S é o Senhor dos senhores, na T é o todo poderoso, na letra U o Senhor é o único Senhor, na letra V o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, nós estamos aqui para te adorar ó Pai, o Senhor é o Deus que está em todas as profissões, na A o Senhor é o advogado dos advogados, aquele que nos dá vitória em qualquer causa, na letra B o Senhor é o bombeiro dos bombeiros, que apaga a chama do pecado de dentro de nós, na letra C o Senhor é o construtor dos construtores, o Senhor já construiu a nossa casa própria, na letra D o Senhor é o delegado dos delegados, que desvenda qualquer mistério, na letra E o eletricista dos eletricistas, que libera poder, energia dentro de nós, na letra F o Senhor é o farmacêutico dos farmacêuticos, o Senhor tem a receita certa para todos nós, na letra G o Senhor é o general dos generais, aquele que nunca perdeu uma batalha, na letra H o Senhor é o hoteleiro dos hoteleiros, o Senhor já construiu a nossa morada em Jerusalém.